Chegamos aqui a Lima, capital do Peru, sede da final da Copa Libertadores, sábado, River Plate, Flamengo, Flamengo e River Plate, fazendo aqui a cobertura pelos canais ESPN. E nessa quinta-feira, nosso primeiro dia por aqui, fizemos aí muitos contatos, conversamos com muita gente, acompanhamos lá a movimentação do treino do River Plate no estádio do Alianza Lima e também fomos até o hotel do Flamengo, tivemos contato com muita gente, conversamos com muitas pessoas do clube e fizemos entrevistas que foram ao ar na programação do ESPN Brasil, ao vivo, com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e também depois com o presidente Rodolfo Landim. Conversando com muita gente do clube ali sobre várias situações, um dos assuntos obviamente que abordamos no ar e em conversas informais sem a câmera ligada é a permanência do técnico Jorge Jesus. Muito se fala, vai ficar, vai sair, muita especulação, na verdade gente, estou conversando com todas as pessoas que convivem com o técnico, todas dizem de forma muito segura que Jesus está feliz, satisfeito e que deve ficar, que não tem motivo para ele sair. Também não vejo motivo. Pode surgir um fato novo, uma grande proposta que o seduza, evidentemente isso pode acontecer, mas essa proposta hoje não existe. Mas o que realmente pode preocupar o Flamengo, que o Flamengo vê como uma possibilidade real e que pode seduzi-lo no curto prazo ou médio prazo, seria a seleção brasileira, especialmente pelo desgaste de Tite, que voltará a trabalhar na frente da seleção num jogo oficial só em março, aí começam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então o receio rubro-negro de algumas pessoas é o seguinte, olha, se o Tite se continuar se desgastando, ele deixar o cargo, a CBF pode procurar o Jorge Jesus e aí a gente não sabe, ele pode se ver seduzido por uma oportunidade de quem sabe levar ao Brasil um título mundial, que evidentemente seria um tremendo feito, seria algo importante na carreira do português. Outras pessoas colocam uma outra questão, que também é interessante nesse contexto, que é o fato de ser um técnico muito competitivo, acostumado a ritmo de jogo, treino, jogo, treino, jogos importantes, estádio cheio. Bem, a seleção fica jogando em Singapura, Arábia Saudita, Iberados Árabes, enfim, lugares distantes, jogos com estádios muitas vezes vazios, como nesse confronto agora da semana passada, aliás, da terça-feira passada com a Coreia do Sul, estádio lá em Dubai, deserto praticamente, já ninguém no estádio, e jogos amistosos, muito sem graça na maioria das vezes. E a Copa América no meio do ano e tudo, para valer mesmo, competição, a vera, é a Copa do Mundo, só no final de 2022 está muito longe. Então, o Jesus teria que se adaptar a essa nova situação, essa nova rotina de trabalho, digamos assim. Nada que ele não possa também se acostumar, evidentemente, mas é um ponto também que merece uma reflexão aí nesse contexto. Repito, não é que o Flamengo está, que o Jesus foi convidado, foi sondado, nada disso. É uma questão interna do clube, em que eles veem o sucesso do técnico português e o mau momento da seleção com o Tite, e aí é um raciocínio lógico. Bem, se o Tite amanhã não estiver mais, quem é o técnico que está se destacando no futebol brasileiro? O Jesus, natural, português, brasileiro, não importa que o seu nome seja conjuntado na CBF, e as informações que circulam no clube é de que na CBF as pessoas elogiam muito, falam muito bem, ou seja, não parece ser uma ideia rechaçada pelo pessoal da Confederação Brasileira de Futebol. É importante frisar que a conversa que vai acontecer em dezembro é uma avaliação do trabalho, com uma brecha para que um dos lados rompa o contrato, se assim quiser, mas hoje não há nenhum motivo para rompimento por um lado ou pelo outro, a não ser que, repito, surja um fato novo, uma grande proposta para o técnico português, mas o fato é que essa conversa acontecerá ao final da temporada, entre os dirigentes do clube, o presidente Landim e o técnico Jorge Jesus, mas a tendência hoje é pela permanência dele. E se há algo que faz o Flamengo ficar com algum receio, é um possível convite da CBF, mas para isso teria que o Tite sair, essa coisa toda, hoje o Tite é o técnico da seleção, ou seja, essa ameaça, digamos assim, ela hoje é mais teórica do que algo prático, algo real, algo que esteja acontecendo. Continuaremos aqui, fazendo a cobertura pelos canais SPN, eu convido você a acompanhar a nossa programação no Sport Center, no Futebol na Veia, nos programas todos da casa, no Linha de Passe, não só na sexta-feira, como no sábado, antes e depois do jogo entre Flamengo e River Plate, estaremos na programação dos canais SPN, comentando o pré-jogo, a expectativa da partida e o pós-jogo, evidentemente também. É isso aí, valeu, saudação. Obrigado.